Olá, eu sou Thaís Cândido. E eu sou Patrícia Mirelli. E este é um novo episódio do podcast O Prosa de Fé Arretada. Então, aumente o som. Ô Mirelli, eu fui à missa segunda-feira e ouvi o padre falar que naquele dia a igreja estava celebrando a festa de dedicação da Basílica do Latrão. Sim, Thaís, é a Catedral da Diocese de Roma e a sede episcopal oficial do Bispo de Roma, ou seja, do Papa. Então, ela seria a mãe de todas as igrejas? Exatamente. Sendo o Papa o Bispo de Roma, São João de Latrão é a sua igreja catedral, onde está a sua cátedra, a cadeira de onde ele exerce o Ministério de Pastor e de Mestre. Assim, a Basílica do Latrão é a primeira catedral do mundo, simbolizando todas as dioceses. Uau! A Basílica está localizada no Morro do Latrão, daí o nome. É dedicada a dois joões, São João Evangelista e São João Batista. E aqui no Brasil e no resto do mundo, nós celebramos a festa da dedicação, ou seja, da consagração a Deus. É o aniversário dessa dedicação, que inicialmente era uma festa exclusivamente da cidade de Roma. Só mais tarde, aqui se estendeu na intenção de honrar a mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo como um sinal de amor e unidade. Por isso, o sentido espiritual dessa festa está na unidade que a Basílica do Latrão representa para todas as comunidades cristãs, enquanto sede originária do Bispo de Roma. Também nos convida a rezar ainda mais pelo Papa Francisco e a missão que ele exerce na igreja. Gostou do episódio de hoje? Então não deixe de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Basta procurar por Diocese de Crato e Mãe das Dores Juazeiro. Lá você vai encontrar outros conteúdos sobre a nossa igreja. Acompanhe também os canais no YouTube. É só pesquisar por youtube.com.br Mãe das Dores Juazeiro e youtube.com.br Diocese de Crato Ceará. Inscreva-se nos canais e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. E acesse nossos sites www.diocesdecrato.org e www.mãedasdoresjuazeiro.com.br Esperamos que tenha gostado. Até o próximo, fique em casa e lembre-se, se for sair, use máscara de proteção, higienize bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel, evitando sempre aglomerações. Se puder, ajude a sua paróquia com o dismo ou as ofertas das missas, afinal ela também precisa custear despesas. Você pode fazer também doações de alimentos ou produtos de higiene pessoal, tanto no Instituto Monsenhor Murilo da Basílica Santuária Nossa Senhora das Dores, como na Casa Paroquial, para ajudar aqueles que precisam. Deus lhe pague e tchau!